Forgive me, forgive me, my Lord 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 Certamente incita algo duro, força na busca Na mal, oh Deus Certamente incita algo duro, força na busca Na mal, oh Deus Perdão, oh meu 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 Deus Minha fiança, minha esperança, minha vitória Minha fiança, minha esperança, minha vitória Minha fiança, minha esperança, minha vitória